Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom Charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Só cita os jogadores do Ajax que você jogou junto. Rápido. O Wander Sa, goleiro. O time do Ajax. O time do Ajax é o Wander Sa. O Rando De Boer era o meia, o gêmeo. O Frank De Boer era o zagueiro, canhoto. Tinha o Hasig também, que foi lá atrás da direita e foi pro Barça. O Van Gaal era o treinador. Ele saiu do Ajax e saiu pro Barcelona. Ele levou o time inteiro pro Ajax pra montar lá. Mas não deu certo vencer lá porque... O Cedove, quando eu cheguei no Ajax, ele tava negociado já. Ele ficou mais uns dias treinando com a gente, mas foi embora pra Inter. O Cedove. Kluiver. É o Kluiver. Aqui fala Kluiver. Lá é Kluiver. Lá é Kluiver. Pô, o Degard Davids. O Davids era um amaral misturado com o Cafu, cara. Corria. Impressionante. Ele ia lá, chutava, o goleiro defendia, jogava por cima dele no contra-ataque, assim. Ele ia lá de fundo buscar a bola de novo, roubava do cara e botava. Era um animal, né? Impressionante, cara. E roubava todas as bolas pra gente. Você jogou na seleção da Holanda de 98, praticamente. Era o time do Ajax. O Ajax sempre foi a base. É, overmars, berkamp. Esses grandes jogadores que passaram na seleção da Holanda, era tudo do Ajax formado no Ajax. Mas tinha um finlandês que jogava a bola lá. O Litimane. O Litimane, né? Meu Deus. O ataque era overmars, pô. Com a esquerda, o Cláudio, central avante, o Finidinho, era o outro ponta correria. Indiririririr. Meu, decorreria os dois, cara. Nigeriano, né? Nigeriano. A gente tinha posse de bola igual o Barcelona, assim. Só que nós fomos melhor que o Barcelona. A gente tinha posse de bola. Eu ficava tranquilo, nem transpirava. Posse de bola. Cara, a gente jogava Champions League. Cara, dava dó dos adversários. Na casa dos caras. Nós jogamos contra o Panathinaik, nós veio lá, deu dó dos, cara. Foi 5x0 lá e não tinha o bandeirinho do Ajax, tudo. Panathinaik lá, lotado. Eles não pegaram a bola, cara. Foi 5x0 o jogo e... Fácil. Final contra quem? Na Champions? Foi contra o Milan. Ganhou de 1x0 o gol do Cláudio. Que é o Milan. O Milan... Já era o Milan do Belosconi. O Belosconi, Timasso. Timasso. Vai vir para a saúde e ir para a conta. É, principalmente. Esse time é foda demais, tá maluco.